Última notícia antes de partir pra prateleira Atenção, vem que vem FIFA convida Federações para uma reunião Afim de discutir ideia da Copa do Mundo A cada dois anos É o seguinte Joga tudo Tudo na lixeira Tu recebeu esse e-mail e encaminha Tudo pra lixeira Que essa é uma das piores ideias Já realizadas 48 seleções É fichinha perto Copa com 48 É uma merda, mas ainda é Copa do Mundo Copa do Mundo a cada dois anos Acabou o encanto Primeiro, tu vai matar a Eurocopa Copa América Tu vai matar Olimpíadas E tu vai matar o encanto da Copa do Mundo Que é a parada mais irada Que é tu esperar 4 anos pra tu viver aquele mês Que nem louco Vendo todos os jogos, participando de todos os debates E eu Chama clara Eu esperando estar trabalhando Mas também dando um giro de assistir aos jogos Porra Irmão Tu bota isso a cada dois anos Acabou a graça Acabou a graça Vai virar Copa América Vai virar o Mundial Sub-20 que tem a cada dois anos Qual é a graça dessa cor de Mundial Sub-20? Não, Canedo Só quero falar que o legal também é você Comprar o álbum da Copa e trocar figurinha Porque, pô Se tem álbum a cada dois anos Tu compraria Gastaria mil reais no álbum Não compraria É a grana federal E só ressaltar aqui Se a gente for pegar a seleção ao longo de quatro anos de preparação pra Copa Elas jogam, assim, praticamente Vamos dizer Se chegar uma temporada, é muito E assim Encurtar esse tempo vai diminuir E o tempo de preparação das seleções Então o nível técnico da Copa vai abaixar muito Vai abaixar muito Os times vão chegar com menos repertório tático Vão chegar mais na raça Vai ter menos tempo de preparação E vai ser um dos problemas Pra essa Copa Sabe o que tem chance de se eu repetir? O que tem chance de se eu repetir? Quem tá envolvido com Copa do Mundo? Eu ia falar isso O Venger O Ronaldo Fenômeno Porra Nesta semana Trocamos ideias com a FIFA a respeito do calendário de partidas internacionais O formato atual tem quase 100 anos E uma Copa a cada dois seria uma grande oportunidade pra evoluirmos A Sene Wenger é o líder do desenvolvimento global da FIFA Que tá encabeçando isso Tô puto com ele Nossa Boa irmão É o meu encanto indo embora Ronaldo Fenômeno E a Sene Wenger Caralho Meus ídolos Boa Daqui a pouco o Fred vai postar lá o Messi Vai levantar um cartaz de levantar a camisa depois do gol do PSG Copa do Mundo a cada dois anos pra eu poder ganhar uma Vai se fuder, cara Pô, os caras querem ganhar no futebol, cara Isso é um desabafo sincero Copa do Mundo a cada dois anos Seria uma das piores ideias Eu vou ser totalmente contra Sei lá, irmão Obviamente Eu não consigo alcançar nenhuma formiga Nem matar uma formiga com um grito Mas não dá, cara Não dá Caralho Se for fazer uma pesquisa Abra uma enquete aqui agora no chat Você, ó Copa do Mundo Copa a cada dois anos Vamos lá Você, ó Sou a favor Sou contra Enquete tá aberta aí Enquete aberta Podem votar Duvido que dê menos de 80 a 20 Duvido Quem falar que é a favor vai tomar banho no chat Um que é Dois que são Tem como, cara Já pode Já fala aí quem que votou no seu a favor Que a gente A gente já vai dar um timeoutzinho pra ver E outras Não, eu votei no sou contra Desde pequeno E outras Vai ser uma guerra Entre a FIFA e as confederações Porque tu acha que a UEFA vai deixar isso Acontecer? Óbvio Vai fuder a Eurocopa, né? Acabou a Eurocopa A Eurocopa vai ser o que? De ano em ano? E os jogadores que se fodam, né? Não, a própria UEFA já se mostrou contra, tá? Sim, sem dúvida Sem dúvida Tá errada ela O Ronaldo O Ronaldo nessa campanha aqui, ó Dia 17 Estão pensando no bem-estar dos atletas É verdade Acho que um tempo menor de preparação É melhor pros atletas, assim E assim Junto dessa reformulação, né? Junto dessa mudança de Copa do Mundo Tá a reformulação do calendário E aí eu acho que é uma outra discussão que a gente tem que ter Uma coisa que eu já acho legal É em vez de ter tanta data FIFA no ano Que hoje em dia tem Data FIFA em março Data FIFA em junho Setembro, outubro e novembro São cinco datas FIFA, né? Eu não digo que são cinco jogos São cinco períodos Que as seleções se reúnem Em vez de transformar essas cinco Em dois períodos E mantém o número de jogos Se for necessário Mas Diminui os períodos Quem não fica aquela sensação De que os campeonatos param toda hora, sabe? Chega agora o início da temporada europeia Já parou uma vez Daqui a pouco vai parar de novo Daqui a pouco para pela terceira vez Aí em março A temporada vai começar a pegar fogo Para de novo Porra, é chato demais, cara Porque o futebol de seleções Excluindo Copa do Mundo, Eurocopa É muito mais chato que o futebol de clubes Não sei se vocês concordam ou não Mas não dá, cara Eu sou muito mais hoje Assistir o futebol de clubes Do que essas datas Fifas aí Modo rentas Com eliminatórias Fora que tem a recém-criada A Nations League, né? Que também tá Que joga Foi um acerto Foi um acerto Mas não resolve o problema Porque foi um acerto No sentido de você ter Mais jogos competitivos Diminuindo o número de amistosos Que aí É o fim do mundo Mas só tem Nations League na Europa E os outros Continuam jogando amistosos Assim, falando da América do Sul Eu, particularmente Seria a favor de colocar Uma vaga nas eliminatórias Para quem fosse campeão Tipo, já ir direto Para a Copa do Mundo Quem fosse campeão da Copa América Ia ser só o Brasil, praticamente Ia Mas hoje Esse ano, por exemplo A Argentina ganhou Mas ia levar o nível da competição Os times vão levar mais a sério Do que melhor Eu acredito que seria melhor Pelo menos Agora O Ronaldo O Ronaldo tá nessa aí Me decepciona demais, né? Eu queria muito entender Por que que eles querem trazer Mais jogos Importantes das seleções Cara O barato da seleção Quem tá ali, ó Roberto Carlos Trezegui Materazzi Lalas Alexi Lalas Aí o Nuno Gomes Né? Aquele atacante português Ronaldo Peter Schmeichel Zabaleta Kedira Quem é esse Kandira O Evan Grant Quem é esse cara? Não tenho ideia O Wenger O Infantino Esse cara aqui é conhecido também Do lado do Roberto Carlos Quem é? Que ele tá gordinho Não é o Maquelele, será? Maquelele? Pode ser, né? Deixa eu ver Não é o Marcão Não é o Marcão, Canedo Não é o Marcão Não, não é o Marquinhos Não é o Marquinhos Não é o Marquinhos É o Abdi Pelé Não, o Abdi Pelé não é Abidal? Abidal? Não, não Não, não Abidal era grande Já esse Carvalho Porra Escreveu aqui no post do Ronaldo O chaco da capa do mundo está justamente em ser disputado a cada quatro anos Se mudarem para cada dois ficará banalizado É o argumento mais básico Não é o George Carvalho É isso George Weah, pode ser Ele é presidente, né? No país dele lá Não, não Não é o E.A. não Não é o E.A. não Meu presidente O treinador da Nigéria O cara falou Já sei o que falou para o Galo Residir com o Hulk É... Treinador na Nigéria? Pode ser Libéria? Libéria é o George Weah Bem, enfim Sou o time Já esse Carvalho Nessa aí Não tem como Não tem como Você está a favor disso Sem dúvida Pessoas de bem Não, na boa Pô, seria maneiro Copa do Mundo A cada dois anos? Seria Durante dois anos Aí a próxima Copa Já encheu o saco Encheu o saco não, né? É forte Mas banaliza Perde o encanto Perde o encanto Então assim Tendo o Euro Pensa assim Que a cada dois anos Você vai ter o Euro Ou Copa Já está bom Já está bom Para quem gosta de futebol Ou Se a Copa América Fosse legal, né? Ou Copa América Ou Copa do Mundo Então realmente O Ronaldo está de brincadeira Nessa aí, né? Não, tá Tá Olha o argumento dele A Copa do Mundo Nunca vai deixar de ser O maior espetáculo De futebol do mundo Ali estão os melhores do mundo Na mais alta qualidade Quanto mais pudermos Viver esse momento Melhor Os grandes lãs de tênis O Super Bowl Ou a Champions League São grandes exemplos De que o prestígio Dos torneios Não está vinculado A periodicidade deles Porra, irmão Torneio de Torneio de clubes, né? Isso O grande lã Obviamente Na realidade do tênis O tênis Não tem também Calendário absurdo Assim De competições Para justificar Ter a cada quatro anos Alguma coisa Não tem Tem porque ter no tênis Um torneio Assim, né? O calendário Dá espaço Para ter o Grandes Lã Quatro por ano E é isso É E fora os lucros Que a FIFA Teria com os eventos Os políticos Também poderiam Superfatorar obras Como foi o caso Do Brasil, né? Din, 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 né? Claro que isso é uma questão Acima de tudo Financeira Financeira Sem dúvida Mas eu espero Que a UEFA Comebol E quem mais for Vença essa aí, tá? É o que eu espero Bem, vamos torcer, tá? Vamos torcer Ah, eu descobri Quem é o maluco É o Adel Camis O cara nada dele É do Catar Foi mal, então Eu falei que ele era conhecido Mas não é não